E aí amigos, eu sou o Batata, e hoje vamos jogar Free Fire que vocês amam ver eu morrendo no Free Fire Porque ganhar nunca vou ganhar não Mentira, pensamentos positivos que a vitória vai vir E eu acho engraçado sempre quando eu posto um vídeo de Free Fire, vocês ficam nos comentários me xingando Mentira, vocês ficam me dando dicas, por exemplo, a dica que tá na minha cabeça e não vai sair nunca mais É que eu tenho que ficar agachando e subindo assim pra pegar os loot da pessoa Olha que fofinho, o Free Fire tá todo de Natal Ó a classificação da última temporada Prata 1 Classificação inicial, Bros e 2 E eu já vou começar jogando a ranqueada mesmo Provavelmente no Bros não tem ninguém com ski bonitinha, mas eu tô vendo pessoa com camiseta do Brasil, que legal Ah, eu quero camiseta do Neymar também Tem um odio dessas pessoas que tem ski e eu não tenho ski Mas o mapa tá muito legalzinho assim, todo de Natal, de neve Meu sonho pra neve, vou até deitar aqui no chão e ficar assim na neve, é meu sonho fazer isso Fazer anjinho na neve Ah não, que mapa é esse? Ah, é um mapa que eu gosto, que tem um pique, eu sei ficar no pique É porque tá todo coberto de neve e tá meio estranho o mapa, será? Parece que tá poluído Tática de sempre, cair no pique, pegar todos os loots possíveis, todas as armas e matar as pessoas E eu fiquei rindo nos comentários do último vídeo de Free Fire que eu postei Vocês ficaram falando que existem bots ou pessoas offline que jogam, eu não entendi muito bem Mas teoricamente umas pessoas que eu matei no último vídeo, na verdade não eram pessoas reais E sim, por exemplo, um computador jogando Eu fiquei muito chocado com essa informação, mas enfim, vamos pegar aqui, já peguei uma K E uma M4, eu não gosto muito da M4, mas a K até que dá pra usar Tá, deixa eu ir pro segunda dar, segunda dar, sempre tem coisa, tem coisa aqui também Tem mais bala, eu preciso de... Oxi, olha que legalzinho, tem tipo uma paradinha de Natal Ó, tem uma bengala, que da hora, o que que essa bengala faz? Eu pego uma bengala, o que que é isso? Será que é de um evento? Eu achei que ia dar pra bater nas pessoas com uma bengala de doce Tá, mochila, mais bala, e eu acho que eu tô bem equipado, já posso ir pra treta Ó, já tô ouvindo tiro, eu vi tiro pra lá Ai, eu tô... Ai, ele fez tiro de onde? Ele fez tiro... Ai, tá ali Provavelmente vocês vão falar que esse era bote Mas esse cara também realmente era muito... Ai, eu tô levando tiro Pera, 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 pera Deve ser bote também, né? É, com certeza é bote, eu não sei da verdade Eu tô falando, mas às vezes é uma pessoa real, oficial Como eu sei se é um bote ou não é um bote, eu tô confuso Esse cara não era bote não, porque ele tava muito equipado Ai, ai, mano, o que é isso? Outra pessoa, sai fora Toma ali, uuuuhuuu Será que era bote? Eu tô achando que essa aqui era bote Porque só tem uma arma nela Mesmo que a pessoa seja ruim, ela pega pelo menos alguma coisa Tá, peguei outro doce de bastão, depois eu vou ver pra que servem esses doces Vocês podem comentar que vocês me ajudam mais que eu Que eu sou burro Eu não tô muito feliz não, que parece que eu só matei bote Eu preciso, inclusive, achar kit médico Os bote pode ser ruim, pode ser ruim, mas eles dão tiro Quero kit médico, alguém me dá um kit E tem uma famas aqui, eu acho que eu vou trocar famas Pela minha M4 Porque eu não gosto muito da M4, eu prefiro a famas Inclusive, vocês ficaram comentando que cada arma tem uma função diferente E eu deveria estudar o que cada arma faz Pra eu ter duas diferentes Porque eu acho que a famas e a AK tem a mesma Entre aspas, função, eu não sei explicar Talvez eu esteja falando muita coisa errada Ai, aqui kit Tá, vamos usar o kit igual vocês me ensinaram Agacha e sobe, agacha e sobe Vou usar o coisinha aqui, agachando e subindo Tá, a zona vai fechar para... Não, tá pra lá Eu ainda tenho um minuto, eu acho que eu vou tentar lutear essas casas aqui Que eu acho que ninguém caiu aqui Não sei porquê, antes o pique, todo mundo caía no pique Agora ninguém cai no pique Eu precisava encontrar cogumelo Cogumelo salva a vida Deixa eu ver se tem algum cogumelo por aqui Geralmente o cogumelo fica nesses campos, assim, abertos Toda hora eu acho que é alguém ali, mas é coisa da árvore de Natal Aqui, ó, parece que é alguém, mas é as coisas da árvore Soltei 17 pessoas vivas e eu já matei 3 pessoas Ou talvez 3 bots Eita, a zona vai fechar Deixa eu pegar esse cogumelo Ah, deixa eu pegar igual vocês me ensinaram Agora tudo que eu vou fazer eu fico assim A zona começou a fechar e vamos fazer o quê? Eu acho que eu vou ficar nas beiradinhas aqui Eu vou andar pela beirada do mapa Porque às vezes alguém tá vindo correr pra dentro da zona E eu consigo matar a pessoa Ó, tem uns lutes caindo Ó, tem um lute caindo lá pra frente Eu acho que eu vou lá Ó, tem um cara ali, ó Vem lixo! Para de correr! Ai, mano Toma lixo, toma! Toma! Ai, 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 ele virou... Ah, esse aqui não é bot não Ai, eu tô errando todos os tiros Pera, deixa eu mudar pra Famas Que eu acho que a Famas é melhor de longe Ou não? Tô falando bosta Ó, ó A Famas é boa de longe mesmo Ó, tem uma coisa aqui brilhando, né? Cogumelo Ai, ai, ai Tem tiro, 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 tiro Tá lá em trás Ai, errei o tiro Pera, pera Nossa, eu dei uma headshot nesse cara linda Ah, era a lute de outra pessoa Não tem nada Será que eu vou pegar aquela lute daquele cara? Eu acho que eu vou Eu dei uma headshot no cara e eu nem sei como Cadê a lute dele? Não tô vendo Ué, onde esse cara morreu? Eu não tô vendo o lute dele não Sumiu Abduziram o lute do cara? Oxi, o lute dele sumiu mesmo Ah, tá ali em cima Tá escondido na neve Ai, tem um lute ali pra frente Eu vou pra lá Pera, pega, pronto Peguei tudo Eu sei se a gente ficar fazendo isso aqui, ó Pra ninguém me xingar nos comentários Ah, tem um cogumelo bem aqui, ó Nossa, eu tô dando bastante sorte Pronto Eu vou lá pra aquele lute Eu não lembro onde eu matei o outro cara Então eu vou deixar o lute dele aí no chão Nossa, caiu dois lutes Um do lado do outro Tá 12 pessoas vivas Eu matei cinco Será que eu vou ganhar a minha primeira partida? Eu tenho que tomar cuidado Porque sempre quando tem lute Tem muitas pessoas Pela volta do lute Ó, deixa eu dar uma analisada Ó, aquele lute Ele parece que não tem ninguém E esse aqui Esse aqui tá muito escondido Eu acho que eu vou pra esse Que não tá em campo aberto Aquele outro lute lá tá muito aberto Ou seja, se eu for lutear lá Alguém vai me matar com certeza Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Parece que não tem ninguém realmente aqui Ó, tem uma motinha Será que eu pego a motinha? Não, é muito arriscado ou não Não sei Eu ainda quero fazer uma partida Apenas matando pessoas com a motinha Ah, isso aqui é um caminhão Isso aqui não é lute não É aquele carro gigante Eu acho que eu vou pegar ele pra mim Ah, mas eu vou dirigir esse carro Pera, deixa eu lembrar Se eu consigo dirigir isso aqui direito É muito ruim dirigir nesse jogo Eu não sei se vocês acham tão ruim como eu Eu não dirijo tão ruim Eu acho que eu vou pegar esse lute aqui Pera, ai, ai Calma, deixa eu ver o que que tem aqui, ó Tem bala e tem capacidade Tem uma tal de SVD Será que eu pego ela? Pera, eu vou trocar ela pela cá Essa arma é boa? Deixa eu ver como ela é Não achei muito boa não Mas enfim, deixa eu voltar aqui pro meu carro Pera, ai meu Deus Tá entalado Ai, eu entalei o carro Eu não tô acreditando Ai, sai, sai, sai Não quer sair, não quer sair Tá entalado Ah não, eu não acredito Que eu quebrei o carro Ah não, carro Sai daí, carro O que que eu fiz? O carro atolou dentro da neve Meu Deus Eu vou parar de brincar Depois vai vir alguém Que vai me dar um tiro na cara Ah, mas eu queria ficar com o carro Eu tô triste 27 pessoas vivas E a zona vai diminuir de novo Deixa eu ver onde a zona vai diminuir Só pra ter uma ideia Enquanto isso eu vou dar uma olhada Que vai que aparece alguém Inclusive tem um kit médico Que eu nem ia ver isso Deixa eu ver se eu vejo alguém correndo pra cá Porque aqui tem lute, né? Não, acho que não tem ninguém pra cá não Não sei onde essas pessoas estão não Será que tem alguém correndo ali? Pera aí Ah não, é tipo uma antena de TV, sei lá Oh, o avião acabou de jogar um lute pra lá Eu acho que eu vou Esse lute tá bem próximo de mim Oh, o lute tá bem ali na frente Outra pessoa morreu Seis vivos apenas Ai meu Deus Será que eu vou ganhar? Eu tô nervoso Oh, tem aquela motoquinha Será que eu pego a motoquinha pra ir no lute? Ai, mas eu tô achando que o lute caiu fora da safe Cadê o lute? Pegaram? Ué, sumiu o lute? Ah não, tá ali Tá escondido atrás das árvores Mas eu acho que o lute tá fora da zona Eu não vou conseguir pegar ele Ah não, avião Por que tu tacou? Ai meu Deus Cuidado que eu vou morrer aqui Ah não, eu queria pegar aquele lute Não acreditem nos aviões desse jogo Quatro pessoas vivas, socorro É eu e mais três Que eu sei muito de matemática Eu acho que nesse momento Eu tenho que tomar cuidado Não ficar correndo assim Área aberta igual eu tô fazendo agora Eu não devia estar fazendo isso Ó, o avião vai tacar um lute por ali Será que eu vou pra direção do lute? Outra pessoa morreu três vivos Meu Deus do céu, eu tô nervoso Eu tô muito nervoso Deixa eu ganhar, por favor, moço Só pra ser o título do vídeo Minha primeira vitória Pra dar muitas views Ó, eu vou ficar atento Eu já tô dentro da zona Deixa eu ver se eu consigo ver Se tem alguém pra cá Eu tô achando muito estranho essa partida Que eu não encontrei quase ninguém Olha o cara, eu vi o cara Pera, pera, pera Uh, matei, matei Só falta um Só falta um, só falta um Eu e o mais cara Ai meu Deus, eu tô nervoso Só tem eu e o cara Só tem eu e o cara Ai meu Deus Será que eu vou pegar o lute desse cara? Ai, eu tô nervoso Meu Deus do céu Só tem eu e mais um Ai, ai, ai Pega o lute rápido Pega o lute rápido Pera, eu vou fazer a tática Ai, eu não consigo É muita coisa pra minha cabeça Vai, 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 vai Ai, que isso? Ai, eu tô fora da zona Que susto Eu tenho que ter muita atenção agora Porque quem começar a atirar Vai ganhar a partida Ô, meu Deus Nem pra internet dessa pessoa cair Sei lá, mãe Puxar os fios Eu tô rondando pela zona segura Porque às vezes ele também tá fazendo isso E eu encontro com ele Inclusive tem um lute bem aqui na minha Ah, não Era uma caixinha da árvore Eu tô odiando esse mapa Que toda hora eu confundo alguma coisa Tá, a zona vai começar de no meio Eu vou ter que correr pra zona Eu não vi ele, não Eu tô achando que ele já tá dentro da zona Ai, tem um cogumelo bem aqui Pera, 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 pera Pega o cogumelo rápido Vai, 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 vai Eu tô achando que ele já tá aqui dentro Eu tenho que tomar cuidado Ai, meu Deus Eu tô nervoso Por favor, deixa eu ganhar, moço Será que ele tá aqui dentro? Ai, de susto Eu juro que eu vi tiro Cadê esse cara? Quer ver que ele tá dentro desse lugar aqui? Ai, meu Deus A zona... Ai, eu vi tiro Tiro, tiro, tiro Aonde, aonde? Aonde? Ali, ali, ali Pera Atira, 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 atira Atira, atira, atira Certo Ai, eu tô nervoso Atira, então Uuuuuh Boia Uhum 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 Minha primeira vitória em vídeo Eu não tô acreditando Depois dessa vitória do Free Fire Eu acho que eu nem devo começar uma outra partida Que com certeza eu vou morrer nos primeiros segundos Então vamos terminar esse vídeo no alto Então deixa seu gostei aí embaixo pra me incentivar a tá trazendo mais Free Fire Porque agora eu tô ficando pro player Me ajuda aí compartilhando esse vídeo com seus amigos que também gostam de Free Fire Joga o Free Fire E manda ele comentar batata de ouro nos comentários que eu vou tá anotando ele Vou dar coraçãozinho pra todos os novos inscritos Se você ainda não tá inscrito no canal, clica na batatinha que vai tá aparecendo aqui pra você receber mais vídeo de Free Fire E eu acho que vejo você no próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!